Música Daqui a pouco nós vamos bater nos 14 minutos Quem dá sorte é o menino, como é que... Ô Filipinho, vem cá Filipinho, vem cá Vem cá Filipinho Olha! Êêêê, chegou o Filipinho Seja bem-vindo Olha como aumentou a mala, Silvio. Esse menino é um espetáculo. Filipinho, você já vem aqui há quantos anos? Esse é o meu 12º ano aqui. Olha! Só falhou um ano só. 12 anos que ele vem no Teleton. Filipinho. Gente, que maravilha. Duas malas cheias de moedas. Esse ano está pesado. No ano passado, a gente resolveu colocar todas as moedas em uma mala só. Veio andando para cá, começou a quebrar a roda, a alça. Mas no ano passado, quanto foi? No ano passado, eu trouxe 16.500. Nossa! 16.500. 16.500. Agora, 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 esse ano, o seu avô também colaborou com você? Meu avô acabou falecendo, mas minha avó ficou a grande colaboradora, a madrinha das madrinhas. Meu avô morreu? Cadê o avô? Avô. Então, quem é que está ajudando agora? Agora sobrou para o avô, né? Hein? Agora a avó virou colaboradora. Ah, é? E a família agora, o resto dos primos, as tias. E você? Você já se formou ainda não? Eu não. Eu estou fazendo publicidade na SPM agora. Estou acabando o segundo ano. Ah, mas vai entrar aí no mundo da publicidade? É, na comunicação, acho que no geral, assim, né? Ah, claro. Mas você, há 12 anos que você frequenta uma vez por ano a televisão. É, com vocês dois aqui ainda? Quer dizer que você vai acostumar. Você viu o que ele falou? É, já falaram já. Com vocês dois aqui ainda? Ah, claro. Senhores. Mas, o Hebe, com nós dois, não tem jeito, vai ter que mandar matar. Nós não vamos morrer. Não, não, vai ter que mandar matar. Que nada, vai ter que mandar matar. Não, não. Você vai ver a Hebe, eu e a Hebe fazendo o programa dos velhinhos de Belangarin. Hein, 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 hein. Não, eu e a Hebe. Eu venho, eu venho. Conversa dos velhinhos aí, Hebe. Lembra de quando nós começamos a carreira. Se você lembra quando nós viemos, assim, aqui, o primeiro teletor? Não, o teletor não, eu lembro da Rádio Nacional, quando você namorava o dono da rádio, pelo menos eu não sei. Oh, que memória filha da filha, né? Que coisa. Que limpa de tudo. Que coisa. Pensa que eu esqueço, ficava de camarote lá e com a Sarita Campos. Pensa que eu esqueço. É, tem o Neval Costalinho. É, é a estrela de São Paulo. Era eu. Eu era o peru que fala, que diferença. Filipinho, quanto que tem nessas malas aqui? Ó, esse ano a gente fez uma conta diferente, não é uma conta, a gente fez uma contagem diferente. Geralmente a gente só conta as moedas e já traz o valor inteiro. Esse ano a gente contou quantas moedas eu arrecadei. Puxa. A gente contou, sexta-feira, eu e alguns amigos da faculdade, agradecendo até a ajuda deles pela contagem, pela ajuda monetária. A gente contou das três às nove da noite, contamos 37.850 moedas. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Moedas. Moedas. De todos os valores, né? Moedas sortidas. Olha, essas palmas são pra você. Se tem 37 mil moedas, aguenta aí. Aguenta aí. Vamos lá, você, vem cá. Ai, meu filho. Não, não, vamos lá. Tem 37 mil moedas. Vamos lá. Vai, manda. Quanto você acha que ele trouxe? 37 mil moedas? É. Vamos calcular a moeda de um real. Não, não, não é aqui. Se você é certo, eu te dou... Eu te dou esse bonequinho pra você. Vamos lá. Vamos lá. Esse que é o Tom. Eu vou calcular que ele trouxe 200, 200, 20 mil moedas a um, 20 mil. Não, 200 mil, 200 mil. Espera aí, aguenta aí. Deixa eu fazer um... Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Você vai dizer pra mim, se é mais ou se é menos? Isso aí, vamos lá. Quantas que tem? Chuta. Espera aí. Chuta. Espera aí, marca um minuto aí no relógio. Um minuto. Marca um minuto. Posso analisar mal? Espera aí, aguenta aí. Marca um minuto no relógio e você vai dizer, se você adivinhar, te dou o Tom. Tá, beleza. Vamos lá. Quanto tem? Fala. 390 mil. Menos, menos. Menos. É 300 mil. É mais ou menos. Eu já fiz a conta. 100 mil. Eu já fiz a conta. Menos. 33 mil. 33 mil. É mais ou menos. É menos. Eu tava certo no cálculo. Tem 23 mil. É mais ou menos? Menos. 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 Vai. É 20 mil. É mais ou menos. Certíssimo. Certo, ganhou. É brigar. A gente quis aproveitar. 20 mil. Aê, ganhou. Ganhou, Tom. Obrigado, obrigado. A gente se esmerou. Já que a meta do Teleton eram 20 milhões, a gente falou, bom, ano passado eu trouxe 16 e 500. Então vamos alcançar os 20 mil. Pra ficar o nome. Na verdade foi 20 mil e 17. Pra ser exatamente... Mas então você devia se falar que era menos, que era mais. Não, 20 mil tá 7 já. Ele ganhou 12 mil em boneco. Não, 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 errou. Peraí, não. Não, era um minuto pra você adivinhar a quantia exata. Ele já trabalhou. Mas ele falou que tava certo. Azar dele. Você tava devendo um boneco. 20 mil. Não, é 20 mil e 17. Aí ele ia falar, é mais. É mais. Ele podia acertar ou não? Você bola fora. Segura, meu bem. Segura. Ô, Silvio. E as duas malas juntas tem 200 quilos. E aliás, hoje ele estreou como repórter. Hoje. Ele fez uma reportagem. Pra quê? Eu fui prestar contas da unidade de São José do Rio Preto, que inaugurou. E aí eu fui mostrar as unidades, a gente viu realmente o trabalho pronto, certinho. É, logo, logo você vai, 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 vai. Vai pegar o lugar do Portioli. Vai pegar o lugar do Portioli. Aí achou bom começar a trazer malinha também. Vamos juntos, vamos juntos, mano. Que isso, imagina. Vamos trazer malinha. Imagina. E agora? Você vai fazer o que com as malas? Agora a gente deixa aqui no banco, né? E depois... E eles devolvem a mala? Agora a gente deixa aqui no banco e a mala depois eles devolvem. Vai no Bradesco, vai lá, vai lá no Bradesco. Vai lá, vai lá. Nossa, eu ajudo. Vai no Bradesco. Vai no Bradesco, vai no Bradesco. É pesado, hein? E agora? Já veio? Ô, Hebe, tá aí. A moça tá aí. Ela veio. Ela veio. Ai, que maravilha.